Opa, e aí, gols? Aqui quem fala é o Sky e é o seguinte, mano, eu venho aqui pedir pra vocês 5 mil likes nesse episódio Vamos começar a bater essas metas aqui, que faz tempo que Tóquio Gó não pega essas quantidades de likes, beleza? Caso, baile essa quantidade, vai ter mais episódios escolhidos por vocês Lembrando que esse episódio aqui foi sugerido por um inscrito, é isso Me diga então, diga então, como fiquei assim Sim, há um outro alguém, preso dentro de mim Estou perdido, bem perdido no mundo de acorrer E só te vejo rir, mas por que eu não sei? Me sinto sem forças pra lutar, não posso respirar Nem libertar, nem me libertar, e tudo aqui parou Estou nem tão mortal, nem imortal, nem caindo, nem tão de pé, mas eu enfim pude te encontrar E nesse mundo tão sujo e distorcido, tão transparente e invisível Não me procure, não procure olhar para mim E aqui nesse mundo que entrei pra vida, não posso te machucar, só não vá Não vou esquecer, não vá me esquecer Eu precisava dar um jeito de mandar um recado pra Touca ou pro Raid Mas eu tô ficando cada vez mais fraco Essa droga de ferimento não fecha Acho que eu preciso... Sumir daqui Droga Precisava falar com a Touca de um jeito ou de outro Essa droga parece que tá desligada Caneki? Ah, você tá aqui Você tá aqui? Ih, ah, não, não, eu tô sonhando Não, é pura realidade Quer que eu te dê um... Ai, droga Não faz isso, tá vendo que eu tô todo ferrado? O que aconteceu? Ah, eu fui atacado de novo pela CG O Juso apareceu, o Arima apareceu O Juso ainda tá vivo? Tá vivo ainda O Arima também Como assim? Não sei Primeiro, o que você tá fazendo aqui? Você não tinha sido sequestrado? Ah, então É o que eu vim te falar, né? Te comunicar Primeira coisa, eu percebi que você não foi atrás de mim, seu inútil Você não sabe o que tá acontecendo Tá uma confusão Você não faz ideia A Eto, ela tá louca da cabeça Ela falou que se eu não ficar do lado dela, ela vai matar todo mundo E ela quer exterminar a humanidade O Arima tá vivo O Juso tá atrás de mim A Touca acordou só quando eu consegui ver ela E eu não sou mais um Gol O quê? Você não é mais Gol? É, eu não tô mais conseguindo me transformar em nada do tipo Por quê? Não sei, eu tive uma batalha com o Arima E ele Pô, aplicou um negócio em mim Que fez isso Parece que anulou os meus poderes Você foi enfrentar o Arima sozinho Ele apareceu Eu faço o quê? Corre Corre Não é assim Funciona Ele ia caçar todo mundo Não adianta Eu tentei dar um fim Mas ele sumiu de novo Eu acho que E o Hyde falou que dessa vez ele seceu bem ferido Então provavelmente ele vai ficar um tempo sem aparecer de novo A gente deveria aproveitar isso e avançar Avançar? Mas qual parte você não entendeu, Hyato? Que eu não sou um Gol? Eu posso tentar ir sozinho Você é mais burro que sua irmã, às vezes Enfim É... Tá, e a parte da Eto O Arima tá... É, você tá sem Kagune É, a pior parte dessas vezes são a Eto e a Arima São dois caras que tão me caçando É basicamente isso E é, você acabou de me lembrar Eles não são a pior parte Quem é a pior parte? Ai meu Deus Tem esse Gol monstro aí que eu te falei Gol monstro? O Hyde que me falou sobre isso Que... É... Gigantesco Com uma Kagune Que ninguém nunca viu Parece uma... Igual a sua Sabe aquela que se espalha pelo corpo? Ah, Kakuja É uma mistura Isso, é uma mistura meio que da sua Junto com a minha Isso é muito estranho Ele não é uma coruja Mas ele é... Tão forte quanto Mais isso pra se preocupar Então provavelmente tem outro grupo de gols Que tá se preparando pra fazer algum ataque também Então Tirando ele, o resto é muito fraco Pelo menos pra mim Ele saiu... Adivinha de quem ele foi atrás? Hum... O Hyde? Exatamente Ah, parece que... Ele tá... Ele tá vindo atrás do Hyde Agora ele vai vir atrás de mim E também... Mas... Os gols dele não tem muito com o que se preocupar São fracos Hum... O meu problema agora é isso Eu quero ver... Como que eu vou me tornar um gol novamente Hum... Eu fiz de tudo Não vai De tudo o que? Eu comi carne de mano Carne de... De gol Tudo Parece que foi anulado E eu não consigo comer comida normal também Você comeu kaguni? Comi Você conseguiu se alimentar? Sim Só que o problema é que... Sentiu vontade de vomitar? Não Então você ainda é um gol Pelo menos isso a gente sabe Ah, eu não sei Tá acontecendo Parece que foi anulado Eu tô desesperado Eu não sei o que fazer mais Eu não sei o que a gente vai fazer O que? A gente vai caçar Caçar... Caçar no momento desse Como que... Como que a gente vai caçar Se eu tô sendo caçado? Eu preciso dar um fim nisso Eu preciso ou morrer Ou sumir Alguma coisa Eu não tô falando caçar Caçar CCG Ou caçar Warima Ou caçar Eto Tô falando da gente Que a gente vai caçar Esses novos gols Ai meu Deus do céu Que droga mesmo Você vai se alimentar De mais kaguni Porque se você tá conseguindo Se alimentar de kaguni E de carne de humano Sem conseguir se vomitar Você ainda é um gol É, pode ser E agora você vai ter que evoluir de novo Pera, pera Tá me ligando Pera aí, é a touca? Alô, touca? Alô, touca? Quem tá na linha? Caneki? Quem é você? Como você tá com o número da touca? Como assim? Quem é você? Você não lembra de mim? Não Começa com a... Fala logo Cadê a touca? Alô? Não É o seguinte A touca, ela tá aqui comigo Então se você quiser ver ela de novo Você vai ter que vir até aqui Mas quem é você? Arima Arima? Como você pegou a touca? Seu desgraçado Eu vou acabar Você tem que vir até mim Você tem 24 horas Senão você nunca mais vai ver sua namoradinha Eu vou acabar com você Eu vou destruir você Você sabe onde me encontrar Até mais, Caneki Onde te encontrar? Onde? Não, calma Onde que é? Tchau Seu desgraçado Gato Você não aconteceu O que eu tô pensando que aconteceu O Arima pegou a touca Eu vou atrás dele agora Calma, volta aqui Onde é que ele tá? Se eu soubesse Nós estávamos indo lá Mas pera Ele não deve estar longe Porque a touca estava na casa do Uta Mas o Uta estava lá Pera A Hiname estava lá também Vamos pra casa do Uta Calma O Heide também estava lá E ele só pegou a touca Você não sabe Sai daí Pera Que desgraça É isso que tá acontecendo aqui Você tá conseguindo andar, né? Tô Parece que tá fechando já as coisas Eu acho que realmente Tá voltando Os poderes de gols Ele te deu um prazo? Ele te deu algum tempo? 24 horas Tá Vamos A gente Deixa eu ver aqui Que horas são São 5 horas da tarde ainda A gente tem até 5 horas da tarde de amanhã Então Onde você tá querendo ir? Na casa do Uta Vamos ver se tem A touca deixou algum recado lá Alguma coisa Qualquer coisinha Já é importante Do que adianta ela ter deixado um recado Sendo que você nem gol é Você não Gol você é Mas cadê sua cagone? Eu não sei Não interessa É a touca Você não entende Não entendo Protegi minha irmã a vida toda Então Você deve Fiquei a tou Só vamos Só vamos lá Porque agora o negócio ficou Sério Danada Se eu não sou um gol ainda Sei lá Me viram Pega um pedaço de pau Não sei Ah Saco Inferno Isso Mas talvez Ah Não sei o que eu faço A gente deveria ir caçar agora Não Não sabe nem onde eles estão Nessem prazo de 24 horas E você quer caçar? A gente vai Não Eles me manteram preso Pelo menos os gols fraquinhos Ainda estão lá Você que vai comer cagone a rudo Você deve ter algum problema Não analisou o tamanho do nosso problema Eu tenho que falar com Aeto É isso Eu tenho que conversar com Aeto Aeto pode ajudar nós nessa E daí eu Sei lá Eu fico Ah não sei Karen aqui É a oportunidade perfeita Que oportunidade? Vamos agir com calma E se a gente chamasse a Aeto A gente falasse pra ela Tudo o que tá acontecendo E no último momento A gente se virava contra ela Ao lado do Arima Matamos a coruja E levamos a Toca embora Quando ele menos esperar Eu não sei Vamos ver Pode ser Mas só vamos lá pra casa do Luta logo Vamos ver se a Toca deixou alguma coisa lá Se ela não deixou nada Nós vamos ver esse negócio aí de caçar Que você falou Nós fazemos alguma coisa aí Nós temos que agir com calma então É isso que nós temos que fazer Vamos logo lá Pra ver se ela deixou algum recado O jeito que a Toca cai Ela não é burra Ela deve ter deixado Vamos ver Vamos ver Tchau Tchau